Imagine transformar aquele cantinho esquecido no seu quintal em um verdadeiro oásis rústico. Um jardim que mistura a charme do campo com a elegância da simplicidade. Hoje vamos te mostrar como criar o jardim rústico incrível, com ideias que vão te inspirar a colocar a mão na terra e criar o seu próprio paraíso verde. Amém. Para começar, nada mais rústico do que utilizar materiais naturais. Madeira envelhecida, pedras brutas e ferro oxidado trazem aquela sensação de um espaço que conta histórias. Que tal um caminho de pedras em reguares, guiando seus passos por entre plantas exuberantes e flores coloridas. Amém. E falando em plantas, um jardim rústico não precisa ser certinho. Quanto mais natural, melhor. Opte por espécies que cresçam livremente, como lavandas, alecris e as sempre vivas. Essas plantas não só adicionam cor e textura, mas também atraem abelhas e borboletas, trazendo ainda mais vida para o seu jardim. Agora imagine relaxar em um banco de madeira envelhecido pelo tempo, cercado por verde. Adicionar móveis de jardim feitos com materiais reciclados ou rústico é uma forma de dar aquele toque especial ao seu espaço, tornando-o ainda mais aconchegante e único. Adicionar móveis de jardim feitos com materiais reciclados ou rústico é uma forma de dar aquele toque especial ao seu jardim feitos com materiais reciclados. Adicionar móveis de jardim feitos com materiais reciclados ou rústico é uma forma de dar aquele toque especial ao seu jardim feitos com materiais reciclados. Amém. 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 Não podemos esquecer das pequenas decorações, lanterras de ferro, vasos de barro e até mesmo regadores antigos podem se transformar em verdadeiras peças de arte no seu jardim. A beleza está nos detalhes. Com essas ideias simples, seu jardim pode se transformar em um refúgio rústico cheio de chá. Coloque sua criatividade em prática e deixe a natureza ser a sua guia. E aí, pronto para começar? Amém. Amém. Amém.